Oi gente, sabe o que é isso? Aula de yoga funcional, a pessoa está morrendo Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Cada dia eu vou num lugar da minha casa agora Agora eu tô no chão da varanda, minha casa é super pequena Oi Joyce, oi Gisele, oi Leonardo Gusso, oi Fabiqueda, oi Mourão Gente, será que é o Mourão? Como vocês estão? Como vocês estão? Como vocês estão? Vocês prepararam alguma coisa pra gente hoje? Quero saber o que é que vocês prepararam. Olha, eu e a Sass Couto temos o mesmo avatar Olha o Willzy, que gracinha. Nossa, já tem gente querendo falar comigo no Instagram Eu não sei se o pessoal aqui do Face, eu vou deixar o pessoal aqui do Face entrar também Mas eu já vou chamar alguém aqui no Insta, já que nós estamos aqui, né gente? Já vai começar com participações especiais Ai, o que eu fiz? Inverti a câmera ao invés de chamar alguém? Jura? Eu fiz isso? Cadê, gente? Ela não quer voltar Peraí, peraí Vou adicionar você e vou descobrir como eu inverto isso daqui Ela inverteu sozinha, que louca Vamos conversar hoje, porque me pediram ontem Duas coisas Dicas de como falar melhor em público Que é uma coisa que... Sobre a qual eu dou aula E vocês combinaram de trazer pra mim Artes que vocês fazem aí na vida, na casa de vocês Coisas que vocês fazem bem Pra dividir com a gente Nossa, peraí, peraí Deixa eu só colar aqui o negócio Senão todo mundo vai cair Chamei você já que se ofereceu pra entrar Quero ver a coragem, quero ver a coragem Olha vocês vendo minha toalha ali Ih, já era Tava tentando disfarçar a bagunça Mas não tem jeito, é muita bagunça Se meu cabelo também não tá ajudando, né gente? Que bom que vocês são gentis E não importa o quão bagunçado eu esteja Quando eu chegue aqui Vocês me recebem bem Que amores Que amores Oi, Kuti Fernanda About Carola Dutra Ah, desistiu, né? Ah não, tava tão maravilhoso Eu comprei um negócio de apoiar o celular E ele gruda o celular É uma maravilha Mas agora Ele resolveu Falhar Justamente agora Vamos ver se ele... Tô tentando não mostrar a bagunça Toda vez que ele cai a bagunça vem Não dá Não tem o que fazer Oi povo Oi povo Sobre o que vamos conversar Vamos conversar sobre isso Beleza Vamos lá pras dicas já? Pode ser? Gente, eu trabalho Treinando pessoas Você tá com a imagem borrada? Bah, me avisem Se tem mais alguém com a imagem borrada É a minha internet Se não é a sua Louise Vamos descobrir Oi Ana Dória Boa noite Primeira coisa que eu percebo Que nos prejudica Na hora de falar em público Nós temos uma mania De... Na hora de falar O áudio tá normal Tá tudo normal, né? Tá bem borrado É a Louise Deve ser a sua internet aí Ih, a da Gisele também? Ah, meu Deus do céu Olha a Clara Gente, eu vou chamar a Clara Eu vou chamar a Clara Pra entrar com a gente Ao vivo Pra ela começar Dando algumas dicas Pra vocês Porque a Clara É uma fono Ela dá aula de voz Junto comigo Em alguns cursos Que eu dou A Clara participa Junto comigo Avisem se tiver ruim Gente, que a minha internet Hoje ela tá muito louca Não sei o que vai acontecer Eu fiz um monte de stories Reclamando Eu fico marcando Operadora de internet Olha, tem gente De pató branco Que maravilha Da minha terra Tá borrada a imagem Tá todo mundo borrado Gente, o que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou tentar tirar a internet Da net daqui E vou colocar o 4G Vamos ver se ainda tem 4G aqui Pra que vocês possam me enxergar E eu divido Vamos ver Peraí Tá bom, Clara Hoje eu não te chamo Mas a gente marca um dia com a Clara Pra ela vir Hoje o assunto você já conhece, Clara Que é dicas pra falar em público Tá bem fosca Mudei a fonte de internet Agora tem que ter melhorado, gente Senão é a de vocês E a da Clara também Tá ruim O que que eu faço, gente? Eu não sei O áudio tá bom Tá bem borrado O que que tá acontecendo, será? Eu tô me vendo tão linda Na imagem Era pra estar lindo Pra vocês também Melhorou? 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 Êêêêê Então tá Então vamos lá Primeira coisa que acontece Quando a gente vai falar em público Quando a gente é convidado Pra dar uma palestra Pra fazer uma apresentação Pelo menos com a maioria Dos meus clientes, tá? Eu vou contar pra vocês Como são os clientes Pra vocês terem uma ideia Tem gente que vai Fazer a apresentação Pra empresa O que é muito comum Você ter que apresentar Um projeto na sua empresa Tem gente que vai representar A empresa Pra pessoas fora da empresa Então eu A minha empresa Vai fazer uma apresentação No evento de outra companhia De outra empresa Então eu tenho que ir lá Então tem uma diferença E uma coisa é eu apresentar Pros meus colegas Ou pro meu gerente Ou pro meu time Outra coisa é eu apresentar Pra um público externo Que não me conhece ainda Que não sabe se eu sou legal Ou não Eu tô indo representar A minha empresa Então isso tem um peso Um pouquinho maior E outras coisas são Por exemplo Eu fazer um canal no YouTube Eu fazer vídeos Então eu tô me apresentando Pra um público super genérico É um jeito de falar em público É no vídeo Mas é em público também Digamos, né? E eu também tenho que pensar Essa situação Então quando eu sou convidada Pra fazer alguma coisa O principal problema Que eu percebo Em todas essas situações Quando os clientes me contratam É porque eles estão Tá faltando iluminação? O borrado é a falta de iluminação Putz, botei uma luz na minha cara Deixa eu botar lá mais perto É porque a gente tem uma mania De deduzir errado Quem é o público Então essa é a primeira coisa Que eu quero que vocês anotem Quando vocês tiverem que falar em público E eu não tô falando De você conhecer o público Às vezes não tem como Você conhecer o público A gente sempre tenta Levantar dados sobre o público Às vezes você vai saber Ah, são X mulheres X homens Eles têm mais ou menos 30 anos De 30 a 50 anos Interessados em inovação Nesse evento Não é disso que eu tô falando Essa parte Todo mundo tem acesso a esse número Sempre pergunte Quem é o seu público É importante você saber Se ele já te conhece ou não Se ele conhece o assunto ou não Pra saber o quão básico Você tem que ser nessa apresentação Só que a gente tem uma mania De deduzir o público Como se ele não fosse como nós Esse é o nosso problema Ao invés de você chegar lá E falar de um jeito simples Do jeito que você fala No seu cotidiano Você tem uma mania Você, as pessoas que fazem isso Tô deduzindo que você me chamou Pra eu te treinar Pra uma apresentação Então o que a gente faz? A gente tem uma mania de impostar De querer ser diferente Do que a gente realmente é Só que isso não cola Porque o ser humano Ele trabalha com empatia Empatia emocional Empatia cognitiva Ele não consegue ter empatia Com alguém que chega lá Fingindo ser o que não é Falando um conteúdo que não domina Tudo que tá fora do lugar O público percebe E a gente tem que lembrar Que o público Seja lá quem for Se é um público Da empresa X ou Y Ou que faz isso ou aquilo Vê meme o dia inteiro Tem grupinho no WhatsApp com a família É ser humano Esse é o problema A gente sempre imagina uma plateia Onde todo mundo é igual E todo mundo é muito sério E ninguém é sério o tempo todo Eu não tô dizendo que vocês Têm que usar humor Ou que vocês têm que fazer piadas Nada disso Eu só tô dizendo que não dá pra imaginar Esse público misterioso Ele nunca tem cara Você tem que ser você Independente do público Você precisa deixar a sua marca Então um grande problema É que a pessoa imagina o público E aí ela faz uma apresentação Que ela acha que tem que fazer E não uma apresentação Que ela gostaria de assistir E isso eu aprendi na faculdade de teatro Bem cedo Com um diretor chamado Paulo Biscaia Que ele me dava aula de direção Ele falava Vocês têm que fazer uma peça Que vocês gostariam de assistir Não a peça que vocês gostariam de fazer É confuso Mas dá pra entender, né? Você vai lá e faz uma apresentação Não que você acha que tem que fazer Mas uma que você gostaria de assistir Porque geralmente Quando a pessoa faz uma apresentação Que ela acha que tem que fazer Ela pensa Ah, eu tenho que começar me apresentando Aí se eu me apresento Depois eu tenho que introduzir o assunto Depois eu vou fazer o meio E depois eu vou fazer a conclusão E aí é uma chatice Ninguém aguenta essa apresentação De forma prática é isso Porque a internet baliza O nosso jeito de consumir conteúdo E na internet É conclusão Meio Quem sabe a introdução Deixa que eu pesquise no Google Quando você se apresenta hoje Você tá competindo Com porta dos fundos Porque a pessoa entra lá no celular dela E esqueceu de você Ela pode não prestar atenção em nada Então você tem que ser mais interessante E aí você tem que pensar O que que te interessa O que que você gostaria de ver Eu tenho certeza que vocês Quando vão ver um vídeo Passam o começo do vídeo Porque vocês têm preguiça da introdução Então por que que na hora de fazer uma apresentação Vocês começam com a introdução? Você entende? Essa diferença Você tem que se colocar no lugar Do sua audiência A sua audiência é o seu cliente E ela tá no centro Ela é o mais importante Se a sua audiência não perceber Que o que você vai falar É sobre ela Ela te abandona Se você ficar falando coisas sobre você Se ela não entender rapidinho Que é sobre ela Ela vai abandonar você Peraí Deixa eu ver o que que vocês estão Colocando aqui Desculpa A Sacouto tá perguntando Se falar de forma simples Pode ser deduzido como informalidade Ou falta de conhecimento Você acredita que eu tenho falta de conhecimento Pelo jeito que eu falo aqui com vocês? Será que isso é realmente uma verdade Ou é algo que você construiu um dia na sua mente E que fica lá como uma certeza? Porque eu admiro pessoas incríveis E eu não vejo falta de conhecimento na informalidade Informalidade não é ruim Ups Olha só Desculpa Vocês estão caindo aqui Deixa eu mudar aqui de lugar Informalidade não é ruim Pelo contrário Tem até um artigo Eu não consigo compartilhar aqui no Insta Mas tem um artigo que mostra Como você rebuscar Afasta a audiência Nem é meu, gente Mas eu teria escrito esse artigo Quanto você usar palavras rebuscadas Afasta a tua audiência de você Eu nunca Olha, eu já treinei pessoas De diferentes empresas Cargos CEO CFO Ninguém nunca me deu descrédito Por eu falar de forma simples e direta Só que Se eu falo de uma forma rebuscada Principalmente para um público grande Eu vou perder uma parte do público Se eu falar de uma forma simples Eu não perco ninguém Mesmo quem é mais Quem tem mais capital intelectual Repertório teórico Não vai se desconectar de um discurso simples Se ele for interessante Percebe? Então a simplicidade ganha todo mundo Deixa eu ver Tinha mais uma pergunta aqui Como ser formal sem ser rebuscado demais? Ser compreendido sem ser informal demais? A gente precisa entender o que é o conceito de ser formal O que é ser formal? Ser formal é o que? Para quem? Quem é você que vai se apresentar? Vamos lá Se eu tenho Eu já fui numa palestra, por exemplo, do Emicida Dentro de uma grande agência O Emicida Num local formal O máximo que ele vai fazer Talvez seja Mudar um pouco a roupa Quando ele vai entregar um prêmio Ele tem que ser ele Não importa o contexto E ele está sendo chamado Porque ele é ele Se eu sou chamada Para dar uma palestra Sobre comunicação Por exemplo No Hackatown Esse ano Que é um festival de inovação Estão chamando Sheili Não estão chamando Sheili Formal Ou Sheili informal Estão chamando eu Porque eles querem o meu conhecimento Certo? Então quando você é chamado Para algo As pessoas querem você Você é convidada Elas querem você Você não precisa ficar formal Se você é uma pessoa formal Porque tem gente que é Bem Caxias Bem informal Bem séria Eu treinei muitos professores Para darem aula na Educar Que era uma escola de cursos online E tinha uma professora Que ela era tão séria Que ela chegava a ser brava Ela chegava a fazer assim Ela dava aula assim E ela era um sucesso Porque ela é assim Isso é o jeito dela Mas ela era muito simples No jeito de falar Até porque na internet Nossa Você tem de tudo Se você começar a falar difícil As pessoas vão se sentir Afastadas de você Então tem mais a ver Não é se você vai ser formal Sem ser rebuscado Sem ser informal Você tem que ser você Se você foi convidado Para falar sobre algo As pessoas já sabem Quem elas estão convidando No geral Ficou claro isso, né? É importante a sua marca pessoal Uma pessoa que me convida Ela não espera que eu chegue de terno Não quer dizer que em algumas situações Eu não use terno Então o máximo da formalidade Para mim O que você adequa? Você não adequa A seu discurso Para o público totalmente Eu não sou Não acredito nessa teoria De que eu tenho que ficar Adequando o meu discurso Para cada público Porque senão eu ficaria louca É muito difícil Você ficar adequando Para cada situação O seu discurso Você pode adequar A sua vestimenta Tem locais que exigem Eu tenho um terno completo Para dar aula Em alguns lugares Onde eu vou Eu vou de terno Porque eu acho A melhor solução Eu uso salto Se eu for apresentar Um evento Eu uso salto Mas eu sou eu E eu não uso palavras De baixo calão Ser informal Não é usar linguagem chula Percebe? A Safa está falando Eu provavelmente construí Isso na minha cabeça Pois é A gente tem umas verdades Na nossa cabeça Que quando a gente vai falar Em público Elas saltam Antes da gente Elas chegam antes de nós Porque elas ultrapassam A nossa consciência Então a gente fala Sem querer A gente solta algumas coisas E a câmera E o público Percebem esse tipo de coisa Que a gente solta Eu treinei uma vez Uma cliente E pelas imagens Que ela escolheu Na apresentação dela Eu fui vendo A imagem Ela estava falando Sobre estresse Sobre a vida corrida Sobre digitalização E eu Depois que ela passou Umas telas Eu falei Você tem problema Com Com Obesidade Com Pessoas gordas Ela falou Tenho Só que ela A apresentação Não era sobre isso Mas deu pra perceber Que ela era gordofóbica Pelo tipo de slide Que ela escolheu Porque todo momento Que ela falava de estresse Ela botava Uma imagem De uma pessoa gorda E quando ela falava De leveza E menos estresse Ela colocava uma maçã Por exemplo Ela nem precisava Associar isso com comida Só que O fato de tudo Ela associar com comida Aí depois você pergunta pra ela Você vai ver o histórico dela Ela tem uma questão com isso Então tudo que você pensa Atravessa você Na hora de você fazer Uma apresentação Por isso que a gente Precisa de ajuda Então a primeira dica É não deduzir Que o público É muito diferente De você As referências Hoje são muito comuns Por causa da internet Todo mundo tem Uma linguagem simples Todo mundo quer Olhar diretamente No seu olho Falar diretamente Com você Todo mundo vê vídeos Então você chega lá Muito formal Isso afasta a pessoa Ou muito rebuscado E a segunda coisa É que hoje A gente não precisa Fazer nada sozinho Nós estamos trabalhando Num momento de colaboração Então você fez um vídeo Manda pra alguém ver Você vai falar em público Treina na frente De um amigo seu Quem diz que você tem Que fazer as coisas sozinha Por que você vai fazer sozinha Hoje é tão fácil Gravar um vídeo E mandar pra sua amiga Pra sua mãe Pra sua irmã Pra qualquer pessoa Que vai te dar apoio No começo Alguém que vai dizer Que lindo Parabéns Porque você precisa De incentivo Muita gente Que vai Que me contrata Pra falar em vídeo Principalmente As pessoas falam assim Sheili Como é que você lida Com os haters Eu falo Meu filho Até você ter um hater Você aprendeu a fazer Porque o começo Você vai publicar Um vídeo Nas suas redes sociais Quem vai assistir São seus amigos Eles vão te apoiar Vão dizer que tá massa Espero que sejam Seus amigos A rede social É de amigos Geralmente Então eles vão super Te dar um apoio Não precisa se preocupar Com isso Quando um hater Chegar Porque você falou Uma bobagem Aí você vai se preocupar Você já aprendeu A fazer Já vai ter que fazer muito Você tem que ser muito Resiliente Pra fazer assim Qualquer coisa Sabe Você vai ter que fazer Fazer de novo Fazer de novo É assim que a gente Fica bom Em falar em público Também Então outra dica é Fale muito Sempre que você tiver A oportunidade Sempre que você tiver A oportunidade Porque falar em público Você pode ler 14 livros Sobre como falar bem em público Vou te contar que Não adianta Você precisa treinar E depois de treinar Você precisa fazer Então ao invés de fugir Da situação Se coloque em risco Na situação De falar em público É igual o ator Tem certos personagens No teatro Certos personagens Que não adianta Eu chamar Um bom ator Pra fazer Tem que ser um ator E quando eu digo Um ator Ou uma atriz Que tenha um tempo De palco A pessoa pode ser Talentosíssima Se ela não tiver Uns anos aí De estrada Em cima do palco Ela não consegue Ela tem que ter Aquilo muito internalizado Já na personalidade dela Sabe O movimento A plateia Ela tem que ter Senão não vai E falar em público É assim também Eu não nasci falando Assim com essa naturalidade Na frente de vocês Eu comecei a fazer teatro Quando eu tinha 5 anos Em casa Com 9 eu entrei No primeiro grupo Eu tenho 37 É 25 anos Que eu falo com as pessoas Então é prática É prática Então quais são as coisas Considerar o público Mais parecido com você Fazer uma apresentação Que você gostaria de ver Não o que você quer fazer Que você acha Que tem que fazer Pedir ajuda Você não precisa fazer sozinha Perder o medo De pedir ajuda Ser corajosa Ser corajoso Falar pros outros Olha, vem Treinar muito Porque você precisa Treinar muito E qual foi a sua última coisa Que eu falei Até me perdi Reses você Sozinha Ah, se usar, né Fazer Se colocar na situação Porque geralmente Uma pessoa que se considera Mais tímida Ela fala Ai, nem me chama Que eu não vou Aí, meu filho Aí você não vai treinar nunca Então, pelo contrário Você vai Se prepara Se prepara Se prepara Pede ajuda Então Felipe Monção Tá colocando Que falar difícil demais Transmite a ideia De que você tá querendo Provar que é intelectual Você quer mostrar Que sabe Se o público sente Que você quer mostrar Que sabe Ele faz Essa pessoa é metida Não gostei dessa pessoa Aliás, isso me dá Um gancho ótimo Pra falar de se apresentar Eu Sou contra as pessoas Que se apresentam Que falam delas No início da apresentação Por quê? Por quatro motivos diferentes E eu falo isso Em todos os meus cursos Tem quatro motivos Pra você não se apresentar Quando você vai falar Em público Primeiro Porque Geralmente Se a pessoa vai te anunciar Se é num palco Numa apresentação De empresa Uma coisa assim A pessoa fala Vem pra cá Sheily Kalef Que faz vídeos Que tem um grupo Ela já falou Quem é você Então você chega lá E diz Oi, eu sou a Sheily Kalef Não faz muito sentido A pessoa já recebeu Essa informação Ui, olha que bonitinho Nas redes sociais É a mesma coisa Tá escrito ali Sheily Kalef Aí eu começo dizendo Eu sou a Sheily Kalef Gente, vocês já viram Essa informação, né? Pra quê que eu tô falando? E o último motivo É que ninguém quer saber Quando você vai num palco Falar alguma coisa Ninguém quer saber Quem é você As pessoas querem saber Se aquilo tem a ver com elas Elas querem saber O que é que elas vão ganhar Escutando você Então o melhor jeito De começar É falar algo Que tem muito a ver Com o que elas estão esperando Primeiro você dá O público O que ele quer Depois as coisas Que você acha Que ele precisa Fala lá O que ele quer Você sabe Que o público Tá esperando tal coisa De você Então vai lá E fala aquilo Depois você começa A falar as coisas Que você acha Que são relevantes Então atenda Essa necessidade Se a pessoa Não sentir Que é sobre ela Ela vai te abandonar E não é maldade Quando eu digo assim Ninguém quer saber Quem você é É porque o ser humano É assim Todo mundo só quer saber De si mesmo E saber isso Não é pra gente ficar triste É pra gente construir O nosso conteúdo Construir a estrutura Da nossa apresentação Seja em vídeo Ou presencial Levando isso Em consideração Levando em consideração Que o que a pessoa quer Não é saber Quem a gente é Ela quer algo Pra melhorar a vida dela Ela quer aprender Uma coisa Que vai melhorar A apresentação dela Ela quer aprender Sobre finanças Sobre seja lá O que for Que você vai falar Deixa eu ver O que mais Que temos aqui Como controlar As palavras E escolher As palavras A Duda Está perguntando Como controlar As palavras E escolher As palavras Duda Eu diria É complexa Essa pergunta Mas eu diria Pra você Escolher Escolher as palavras Que fazem muito sentido Pra você E tentando fazer O mais simples possível Pra que todo mundo Compreenda Controlar as palavras É escolher as palavras É escolher as palavras Acho que quando a gente Se conecta Com o que a gente Está fazendo lá As palavras Vêm com uma forma Mais fácil Assim Por exemplo Hoje Eu me comprometi A falar disso Me comprometi Na live de ontem Então eu já sei Então eu já sei O que eu tenho Que falar E eu domino Esse conteúdo Então as palavras Vêm Mais fáceis Pra mim Eu não preciso Ficar escolhendo Eu acho que você Só tem que escolher Palavras Quando você tem Alguma questão Com alguma palavra Tem gente Que sem querer Repete muito A palavra legal Ou Uma palavra Que não se usa mais Tem dificuldade De adequar o discurso Aos tempos atuais A gente sabe Que palavras Que não se usam mais Denegrir Ovelha negra Tem muitas coisas Que o movimento negro Já nos ensinou Que não é mais Pra gente usar Judiar Tem um monte de palavras Que a gente deve tirar Do nosso discurso Quando a gente fala Sobre Pluralidade Ou sobre Diversidade Também existem Várias palavras Que foram atualizadas Então a gente Precisa atualizar Nesse sentido Você precisa escolher Palavras Quando você está Falando de algo Que ou você não domina Ou é atualizado Ou Aí você vai precisar Ficar escolhendo palavras Mas se não Eu acho que não Porque Quando uma pessoa Quer comunicar Mesmo que ela fale De um jeito embaralhado A gente consegue pegar O espírito daquilo A pessoa que está Na sua frente Ela quer entender Ela faz o esforço Dela também Como Ela não é só Um receptor passivo Ela está lá Junto com você Você precisa considerar A inteligência Dessa pessoa Que está te escutando Também Autenticidade A Silmara Boa noite Para você Bom dia Para mim Que estou no Japão Bom dia E aí Eu quero fazer Elogios Adoro suas dicas Vamos ver aqui Perguntou de novo Essa moça Falou das palavras A Duda Cheili Eu senti dificuldade Em falar de forma clara Didática Você pode mudar Também Essa palavra clara Para didática Em uma determinada situação Eu precisava administrar Um espaço E orientar as pessoas E eu sentia Que não importava Como eu falava Muitas vezes As pessoas Não conseguiam entender Eu me senti um ET Falando grego Ô meu Deus O ET é mais inteligente Que eu Ele sabe falar grego Eu nem sei Acabei desistindo Do serviço Por não me sentir Adequada Para aquilo E é uma coisa Que eu consegui fazer Bem em outros espaços Aí é difícil Assim Uma situação Muito específica Mas às vezes Pode ser uma questão Cultural Eu sempre trabalhei No Brasil E mesmo que eu fale Muito bem o espanhol Eu estou trabalhando Na Espanha Ou em Barcelona Na Espanha Ou em algum local Específico Ou na Argentina E o meu jeito De conectar Conecta muito Com o brasileiro Mas não conecta Muito com Uma outra cultura Pode ser É muito difícil Falar assim Ou até com aquela região Com aquele bairro Tem que ser adaptado Mas é difícil Sem eu saber Exatamente as situações Depende da configuração Da apresentação A Angela Mota Está falando Que tem palestrante Que quer passar respaldo Sobre o assunto Que vai explanar Mas acho Que tem que ser breve Claro É interessante Você dar suas credenciais Dependendo do que você vai dizer Só que o que eu considero É que se você está dizendo Especialmente Num palco As pessoas já sabem Suas credenciais E se elas acharem você Muito legal Elas vão pesquisar você Sabe Currículo hoje É uma coisa que a gente acha assim Você vai digitar Ali Sheili vai descobrir Quem eu sou Se a pessoa tem respaldo Você vai descobrir isso Muito rápido Ela não precisa falar Dela mesma Às vezes Para um público Muito diferente Às vezes num outro país Você vai lá E dá uma credencial sua Mas é muito rápido Uma pessoa Descobrir suas credenciais Então é mais elegante Você dar as suas credenciais Durante a apresentação Ao invés de dar um foco E falar no começo Oi Eu sou a Sheili Formada em direção teatral Já estudei o movimento corporal As pessoas acham chato E acham arrogante Mas lá dentro Enquanto eu estou falando Eu posso falar Ah, não sei o que Não sei o que Quando eu dei aula De direção Na faculdade de artes Tal coisa aconteceu Então eu construo a frase Nessa frase Eu estou contando para vocês Que eu dei aula Numa faculdade Mas esse não é o foco Percebe? Então eu me vendo A pessoa consegue vender O que ela faz Dar credenciais A si mesma Mas sem isso Ficar chato Porque ela colocou Num contexto Percebe? Eu acho mais elegante Você falar de você Mas falar dentro do contexto Você tem que parar Para ficar falando de você As pessoas Elas não estão lá Para ouvir falar de você Elas estão lá Para o seu conteúdo A Cris Sheili Acontece que o nervoso Mildinho Dá na gente Porque nós respeitamos O nosso público Eu, por exemplo Fui falar em frente A comissão da Unicef E morri de nervoso No fim deu certo Mas me dá Que dá medo Dá Você tem toda razão Eu fui falar na ONU Aqui uma vez Representando uma ONG Na qual eu trabalhava E não tem como Você não ficar com um nervosinho Mas isso faz parte De falar em público Quando o seu nervoso Não é em função Daquele público Ser muito específico É porque você tem Um objetivo Muito importante lá Estar nervoso Não pode te impedir Estar nervoso É normal, gente Eu fico nervosa Quando vou dar uma palestra Eu dei uma palestra Que? Na semana da mulher Na... Que faculdade que era? A gente esqueci Na fac... Uma faculdade de design Que tem aqui E fui dar lá Uma palestra na semana Da mulher E por mais que eu soubesse O que eu ia fazer Eu tava nervosa Eu fico nervosa sempre O que acontece É que o nervosismo Não pode nos impedir De agir De fazer o que a gente Precisa fazer E é nesse sentido Que muita gente Precisa trabalhar Especialmente quem é mais introvertido Ou quem se considera Mais tímido Por que que eu falo Que se considera mais tímido? Porque timidez É um momento da vida Você pode ser uma pessoa Mais introvertida Mais extrovertida Mas você pode estar tímido Agora Nessa situação Por causa desse contexto Em outro contexto não Eu tenho uma grande amiga Minha melhor amiga Ela fala Sheily Você acha que os tímidos Não existem? Eles existem Não é que eu acho Que eles não existem Mas por exemplo Eu já vi ela Em um grupo Coordenando uma equipe E ela não é nada tímida Ela é genial Ela não tem timidez nenhuma Agora Se for pra representar A empresa Na frente de um grupo grande Que ela não conhece Ela é super tímida Na frente de um grupo pequeno E vender um projeto Ela não é tímida Então é uma questão De contexto A gente precisa Aprender a lidar Com o nosso contexto interno Pro medo não nos paralisar Mas o medo O nervosismo A ansiedade Especialmente se aquilo É importante pra você Vai acontecer E Tô com esse cabelinho E Hoje Especialmente ao vivo Quando a gente conversa Com as pessoas Numa reunião São oportunidades Muito importantes Quanto mais as coisas São online Mais o ao vivo É importante A gente tá sentindo Isso na pele Agora Então eu não posso Ir pra um palco Pra falar uma coisa Que poderia ser um vídeo Eu não posso Chegar na frente Das pessoas Pra uma reunião E falar Como se fosse Como se eu pudesse Ser substituída Por um vídeo Aí eu faço um vídeo E não tiro as pessoas De casa Se for pra ter Uma reunião presencial Ela tem que ser Muito legal Por isso que eu trabalho Como design de experiências Isso é uma profissão Que surgiu por causa disso Como a gente Pensa uma experiência Presencial bacana Porque a experiência Online não pode ser Igual a presencial A gente precisa E hoje Com tudo que tá acontecendo A gente pensa também Experiência online bacana Já existe gamification Existe um monte de coisa Pra deixar uma experiência Online legal Mas a presencial Ela tem que ser espetacular Cada vez mais Porque senão Não tem porque a pessoa Tirar a bunda do sofá dela Vamos ver aqui A Márcia Satico Sheili Aquele media training Que fizemos rápido Antes da minha estreia Na Educar Transformou muita coisa em mim Ah, nossa, Márcia Agora que eu lembrei Quem é você Que bom Nossa, faz anos Que eu treinei você, né A Márcia dava aula presencial E ela foi dar uma aula online Ela precisava adequar O discurso, né E muito do discurso É inverter a ordem das coisas Se você tá acostumado Com o presencial E quer ir pro online O presencial A pessoa pagou lá Cinquenta reais Pelo seu curso De uma hora Vamos supor aqui juntos Se você começar Com introdução Meio e conclusão Se você demorar O jeito que você fizer Não interessa Ela tá lá Ela vai ter que Consumir aquilo Que você oferece Na internet não Na internet Ou você é relevante Desde o começo Ou a pessoa te abandona Só que quando eu treinei A Márcia Era assim Uns cinco anos Talvez Talvez Márcia Um pouco mais Acho que é Seis anos Era isso Só que agora Não é mais assim Agora O presencial Também raciocina Igual a internet Mesmo no presencial Não dá mais Pra você ficar lá Uma introdução enorme Mesmo que a pessoa Já tenha pago Ela já tá lá Na sua sala de aula No seu ateliê Sei lá onde No seu evento Ela não tem saco Pra ficar te aguentando Porque ela tá acostumada Com o conteúdo mais direto Mais interessante O que a gente faz muito Quando a gente dá aula Ou palestras É fazer uma segunda tela Então eu tô aqui Dando uma palestra Tem um conteúdo No powerpoint E eu vou mandando Conteúdo no celular Das pessoas Então ao invés De ela se distrair No celular Ela se distrai no celular Porque eu tô mandando Conteúdo no celular dela Enquanto eu dou a palestra Alguém que me assessora Vai mandando Ou eu tô em dupla Quando eu tô com a Marcela Dando palestra sobre o podcast Dando oficina de podcast Enquanto ela tá falando Eu tô mandando links Num grupo Pra quem quiser Se aperfeiçoar mais Você percebe? Eu já sei Que o ser humano Vai se distrair Sabendo que a pessoa Vai se distrair Eu já proporciono A distração Dentro do próprio conteúdo Eu pra entender? Meio louco, né? A gente tem que imaginar Como a pessoa Vai reagir Nas situações E já prever Como envolvê-la Como engajá-la Dentro do que você tá propondo Pra ela chegar Onde vocês precisam chegar, né? Oi, Maga Astrológica Oi, Luiz E parece que já nasceu Sabendo ser natural na câmera Imagina Ninguém nasceu Sabendo ser natural na câmera Muito difícil Todo mundo tem que aprender isso A não ser que tivesse uma câmera Lá dentro da barriga Da nossa mãe A Judite Eu sou muito tímida Mas sempre que sou requisitada Pra falar na minha igreja Eu digo sim Mesmo que as pernas tremam É exatamente assim É vai com medo mesmo Essa é a melhor dica Vai com medo mesmo Uso palavras que a audiência entenda Muito bem, Márcia A Margarida Você é fera Eu treinei a Margarida também Como vai, Margarida? Também foi professora lá com a gente A Hanna está falando que Sou professora Mas eu, mesmo após anos lecionando Com novas turmas Eu sempre tenho crises de ansiedade Como superar esse início sem problema? Eu já fiz tratamento pra ansiedade Oi, Ana Se é um assunto que você domina bastante E você continua ficando ansiosa Com uma nova turma Assim, não só aquele nervosinho De ser uma turma nova Porque a gente tem que conquistar uma turma Quem é professor sabe Uma coisa é você dar uma palestra uma vez Agora uma turma Um curso Você precisa conquistar essas pessoas Sempre vai ter a pessoa desgramida Lá no meio Que vai te desafiar A outra aqui não vai prestar atenção A outra, especialmente Não sei a idade das pessoas Que você dá aula, né Que vai ficar batendo Mas olha, eu dou aula pra executivos Que tem mais de 45 anos E já tem suas carreiras construídas E se você junta todo mundo Dentro de uma sala É a mesma coisa Vai ter o grupinho que gosta de papiar O grupinho que não sei o que É sempre o mesmo comportamento Então a gente precisa A gente é desafiada A conquistar essas pessoas Conquistar essa Essa confiança mesmo, né Então tem um nervoso disso Que acontece Mas se você domina o conteúdo E ainda tem esse nervosinho É uma questão psicológica mesmo Tem que olhar de onde vem a ansiedade Qual é o medo real, né Essa ansiedade vem do medo de quê? No geral, tem duas coisas Que podem acontecer A gente se acha fraude, né A gente tem síndrome do impostor Onde a gente acha que o que a gente está falando Alguém faria melhor Ou não é tão bom Ou eu não sei tanto Ou deveria ter estudado mais E fica se colocando pra baixo E aí fala com a sensação De que não deveria E também acontece o oposto, né Eu acho que o que eu tenho que fazer Que vem da mesma raiz Mas é diferente Eu acho que eu tenho que ser tão bom Tão maravilhosa Tão perfeita Tão incrível Que eu nem faço pra não errar Então uma tem a ver com inferioridade Eu me diminuo E a outra tem a ver com superioridade Eu tenho que ser tão incrível Tão maravilhosa Não é nem que eu sou Mas eu acho que eu tenho que alcançar A perfeição Tão perfeição Tão incrível Tão maravilhosa Que eu nem consigo fazer Ou que isso começa a me paralisar Porque ninguém vai ser perfeito E maravilhosa A gente vai errar Nesse mundo Com essa velocidade de informação Não tem a menor possibilidade De eu não falar uma bobagem às vezes O máximo que vai acontecer é o quê? Alguém vir me corrigir Então é um trabalho Dentro da psicologia mesmo Não tanto do trabalho de falar Mas uma coisa é fato Quanto mais você ensaiar E no local onde você vai dar Essa aula Essa palestra Mais você vai se sentir segura Ensaiar Por mais que seja uma aula Que você já dá Se você chegar lá Antes dos alunos chegarem E ensaiar no ambiente O que você vai fazer E como Isso vai te trazer Muito mais segurança Na hora de efetivamente Dar essa aula Espero ter te ajudado Hanna É mais complexo mesmo Oi, eu sou a Carla do Guarujá Oi Carla, tudo bem? Vamos ver aqui no Face O que vocês estão falando Sou muito tímida E sem perceber Não trabalho Minha respiração Na hora de falar E fico sem fôlego Como controlar isso? Respirando, né Glaucio? Respiração é uma coisa Que a gente precisa treinar Antes Porque lá na hora A gente não vai lembrar dela Então você precisa lembrar dela Você precisa fazer um treino De ficar treinando essa respiração De ficar Se acostumar a respirar Profundamente Mais vezes durante o dia Pra lembrar disso Lá na hora Mas dica Muito simplesinha É aquecer antes a sua voz E aí respirar muito bem Um dia eu vou trazer a Clara Pra dar dicas aqui Pra vocês, né? Realmente respirar profundamente Antes de entrar Fazer respirações Porque eu tenho certeza Que você fala Ó, eu fico sem fôlego Como controlar? Você faz exercício Antes de começar? Tem uma coisa Simples que é respirar Erguendo os braços Meu, vai no banheiro Fui, eu já peguei mais De um palestrante, gente Escondido no banheiro Pra respirar Inspirou Respirou Ah, mas eu tô nervosa Faz três vezes Continuo nervosa Faz mais três Continuo nervosa Faz mais três Ou faz uma sequência Uma coisa que eu gosto de fazer Se eu fico muito nervosa É uma sequência de polichinelo A pessoa tá nervosa Ah, isso pra Hannah também Que falou aqui Você tá muito nervoso Faz quarenta polichinelo Ninguém consegue ficar nervoso Muito cansado Faz oitenta Quero ver você ficar lá O corpinho tremendo Com oitenta Não fica Então aprende a controlar Seu corpo Dando a ele Porque tem gente Que fica nervoso É mental Tem gente que sua Tem gente que fica gelado Tem gente que o corpo treme Que eu acho Que o pior é o corpo tremer Porque todo mundo vê, né O resto todo Você consegue disfarçar E outra dica da respiração Que é engraçada Mas eu acho Que é uma dica boba, tá? Tipo, é truque Deixar uma água No palco Ou no local Só que longe de você Nunca deixe a água Do seu ladinho Muito perto Deixe uma água Longe Ninguém se incomoda Que um palestrante Ou um apresentador Pare pra beber água Mas ninguém Você pode Só que se ela tiver Muito do lado Você não consegue Usar estrategicamente Se a água estiver longe Você tem que caminhar até lá Então você sentiu Que você tá ficando nervosa Ao ponto de ter um treco Tipo, você tá Meu Deus Tudo que eu tava fazendo Sua mente tá ultrapassando A sua palavra Você vai beber água E daí você tem que caminhar Até esse copo d'água Pegar o copo Beber Guardar e voltar Nesse tempo Você já conseguiu Se acalmar um pouco mais Quando vou ler em público Me tremo todo É essa situação Né, Nilson Tenta fazer algo Com o seu corpo antes Se você controlar A respiração Isso passa Mas tenta fazer algo Com o seu corpo antes Tipo, pular, gente Faz coisa física Eu mesma Às vezes tenho Esse nervoso Que vai pro físico Tipo, faz tremer uma perna Faz tremer a mão Isso é físico Então, faz exercício Gasta essa energia Tem muita energia ali Acumulada Gasta essa energia Faz Vai lá e dança E dança Balança, balança, balança Balança, balança Dança, dança, dança Quanto mais você ficar cansado O seu corpo ficar cansado Menos ele vai ficar tensionado Isso aqui é tensão Eu tenho que estar tensionado Quando você Relaxa Vai parar a tremedeira Maria da Conceição Que precisam falar em público Pessoas que precisam falar em público E em frente às câmeras Para palestrantes Pessoas que precisam buscar investimento Para os seus projetos Eu também dou aula de sexualidade positiva Na Prazerela É uma outra coisa que eu faço E eu atendo pessoas que têm dificuldade de comunicação Por exemplo Teve uma moça que me contratou Porque ela recebia um feedback Dos chefes dela Dos líderes De que ela não tinha senioridade E por isso eles não davam um cargo para ela Que ela era muito reativa Que ela precisava ter uma E isso era a comunicação dela Que era muito reativa Então a gente trabalhou a comunicação dela Para entender o que estava acontecendo Uma outra cliente minha Estava acostumada a trabalhar Em grandes empresas muito caretas Empresas muito certinhas E ela queria mudar para uma empresa mais jovem Essas empresas mais modernas E ela não sabia como passar na entrevista O que ela tinha que selecionar Então a gente treinou a entrevista dela Para ela saber como se posicionar na entrevista Para envolver essas empresas mais modernas Já que o currículo dela era em grandes empresas Mas empresas muito Que tinham um perfil totalmente diferente Ela queria entrar em uma startup Ela vinha de um outro mercado Esse tipo de coisa Quando a pessoa tem uma dificuldade De comunicar o que ela precisa Quando a comunicação dela está atrapalhando ela Ao invés de ajudar Aquele livro de comunicação violenta Que você indicou Ajuda nesses casos Ajuda em vários casos de comunicação Vários, vários Ajuda no caso de você ser muito reativo Não conseguir estruturar Ou as pessoas te dizem às vezes Que não compreendem o que você fala Aquele livro pode te ajudar Uma pergunta bem bacana O que é podcast? Eu faço um podcast há quatro anos Que é baseado em fatos reais Podcast é um programa de áudio Como uma rádio Mas você pode ouvir a qualquer momento É como se uma rádio Aliás, muitas rádios fazem isso Ao invés de eu só Porque hoje na rádio eu dou play Eu fico ouvindo a rádio Só que se eu quiser ouvir de novo Um programa que eu perdi Eu posso ir lá E ouvir em formato de podcast Lá onde Eu posso ir no Spotify Eu ouvir o podcast Eu posso ir no Deezer Todo celular Seja do iPhone Ou seja Samsung Ou seja Motorola Ou seja qualquer um Vem com uma coisa chamada Agregador de podcast nele Que é um lugar onde você consegue Ouvir podcast Então se você Lá na tua lojinha de aplicativos Você digitar podcast Vai vir algum E aí você vai procurar Igual você no YouTube Pra ver um vídeo no YouTube Você vai dentro Dos agregadores de podcast Só que são vários YouTubers Digamos assim Pra ouvir os podcasts São programas de áudio Aí você põe seu fone E vai ouvindo Ouve o meu Baseado em fatos surreais Você vai gostar Quando eu falo em público Olha que legal A dica da Ivete Eu inicio dizendo Que eu estou nervosa Por exemplo Uma apresentação em público Que eu não conheço muito bem Essa é uma ótima estratégia Porque o público está lá Eu não sei sobre o que você fala Ele quer saber do seu conteúdo Você falar que está nervosa É muito bom caso você esteja Porque aí se ele vê você tremer Ele sabe que é porque você está nervosa O problema é quando o público Não entende o que está acontecendo Porque às vezes você está nervosa Só que a tua expressão física Pode transmitir arrogância Pode transmitir insegura Eles podem achar que você está insegura E não domina o que está fazendo Se você disser É nervosismo Ele já entendeu Ah, a voz dela tremeu Porque ela está nervosa Não porque ela está insegura Por exemplo Ou porque ela não é competente É melhor você contar O que está acontecendo E, gente Ficar nervosa É uma coisa tão comum Em público O público entende São pessoas como você É isso que eu falo De não ficar inventando Um público na sua cabeça Sabe Eles são pessoas como você Então é uma ótima estratégia Ou fazer uma brincadeira Tem gente que gosta De quebrar o gelo É muito bom você falar Como você está se sentindo Não tem problema nenhum Isso não é um demérito Você contar O que está sentindo A vera Estou amando a conversa Só assistindo Show, Vera Deixa eu ver aqui no Insta Oi Lá, 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 lá Na internet ser relevante É um dos Na internet ser relevante É nos projetarmos No universo do outro Que pergunta profunda, Lili Não sei Talvez não Na internet Minha opinião Para ser relevante Na internet Você tem que ser relevante Às vezes você vai Entrar no universo Da outra pessoa E conversar a partir dali Às vezes você vai Quebrar esse universo Às vezes você vai vir dizer Gente, o teu universo Tem que abrir Se o universo é pequeno Depende do que as pessoas querem Tem gente Que gosta de conversar Com pessoas Que são iguais a ela Para reforçar suas próprias crenças Essa pessoa vai gostar de alguém Que entre no universo dela Tem gente que gosta De ser desafiado Que gosta de ver Pontos de vista Que não pensado antes Então é esse tipo de pessoa Para esse tipo de pessoa Será relevante Alguém Que vem cutucar a bolha E dizer Olha Não precisa ser tão empático Não precisa se projetar lá dentro Claro que precisa compreender Até para você furar a bolha de alguém Você tem que compreender Qual é essa bolha Mas É um pouco É sobre ser humano Mas tem uns mistérios aí Quem que é o nosso principal Youtuber Que é o Whindersson Nunes Ele é Ele chegou a ser o quarto principal Do mundo Canal de Youtube É um rapaz Que fala lá Com o sotaque dele Da mãe dele Da vida dele Do nosso cotidiano Mais simples E a gente morre de rir Ele é maravilhoso E o cara é extraordinário Ele se conecta com muita gente Se conecta através do cotidiano Está dentro do nosso universo Do universo de pai De mãe De briga De confusão Que é esse universo Que todo mundo vive Mas tem muitas pessoas Que fazem muito sucesso E elas vêm Com uma proposta totalmente diferente Mas é uma proposta original Mas tem verdade ali A gente sabe Que aquilo para aquela pessoa É muito verdadeiro Aquilo tem uma lógica Eu gosto de seguir muita gente Que eu não Que não tem a ver comigo E eu gosto de ver E eu gosto de ver o raciocínio Da pessoa Mas aí é o meu É a minha forma Então é sobre isso Encontrar uma forma sua Muito genuína De compartilhar as coisas Que você acredita Dutra Will Quando dou aula presencial É sempre tranquilo Mas quando tem alguma apresentação Ou gravar um vídeo Eu fico completamente nervoso Eu saio atropelando as coisas E falando rápido demais Eu vou responder essa pergunta E vou encerrar Quem quiser Eu vou deixar as perguntas Para a gente continuar amanhã Já que a gente está se vendo sempre Vamos continuar esse papo amanhã Todo dia às sete eu estou entrando Vou continuar respondendo As perguntas que eu não respondi hoje Tá? Se eu conseguir descobrir Como é que eu vejo Essas perguntas depois Mas acho que elas ficam lá Ai meu Deus Estou na dúvida Porque no Face Elas estão na grã Eu não sei Eu vou descobrir É... Se você se dá bem no presencial E não se dá bem no online No vídeo Você fica mais nervoso Não é comum As duas coisas acontecem Tem gente que gosta mais do presencial E teme mais o vídeo Tem gente que se dá melhor no vídeo E fica mais nervoso no presencial Bem comum Porque o vídeo tem uma coisa De você estar extremamente sozinho Você com uma câmera É muito bom às vezes No começo que eu comecei a fazer vídeo Eu teria muita dificuldade Se tivesse alguém do meu lado Hoje pode ter alguém aqui Me vendo fazer isso Mas no começo não Eu precisava estar sozinha Se alguém me via Eu ficava tímida Então uma dica pra você Dutra É... Converse com objetos inanimados Qual que é a diferença Básica Elementar Do presencial pro online No online Você não tem O olhinho E a boquinha das pessoas O rostinho dos seres humanos Concordando ou discordando de você Quando eu tô presencialmente Eu olho pra carinha de vocês Lá no público Quando eu tô fazendo uma palestra Sobre comunicação E eu tô vendo vocês assim Eu tô vendo vocês rirem Eu tô vendo vocês refletirem Eu tô sentindo O que que tá acontecendo Eu tenho uma ilusão De que eu tô controlando aquilo Eu tô vendo a resposta Aqui na internet Isso não acontece A não ser que eu entre Em uma live Compartilhada com alguém E a gente dividir a tela E ficar conversando Eu tô vendo o que tá acontecendo Com vocês Mas isso não acontece Porque a câmera Não tem olho nem boca A câmera do celular Ela não é uma pessoa Então o único jeito Você fala bem pro vídeo É quando você fala bem Pra algo que não é animado É muito difícil imaginar Que tem uma pessoa ali Eu tenho uma xícara aqui Nossa Achei que não tinha nada Era a xícara Me molhei inteira Pera aí Tem uma xícara Quando eu falar com essa xícara Do jeito que eu tô falando com vocês Que é o jeito que eu falo Com qualquer pessoa Que tá na minha frente Eu aprendi a falar no vídeo De um jeito tranquilo Então a minha recomendação É fale com objetos inanimados Fala com a Caixinha de Som Caixinha de Som Bom dia Como você tá? Nossa Tem certeza que você não tá com frio? Acho que eu vou botar um cobertor Acho que tá faltando um cobertorzinho Você é Caixinha de Som É Eu te amo Caneca Caneca você é demais Caneca O que eu queria te contar É que Quando você for falar em público Da próxima vez Acho que você deveria mudar o look Esse look tá muito Infantil Pra esse público Esse cachorrinho Caneca É uma bobagem gente Mas é real É real Por isso você pode treinar A falar no vídeo Sem vídeo Eu acho que você nem deveria Ficar vendo você É muito difícil Demora muito você falar bem Vendo você Tipo eu fazendo a live aqui Eu tô me vendo Enquanto falo com vocês E isso atrapalha muito No começo Você tem que ter uma cancha Já é melhor você nem ver ninguém Até porque se você for fazer Um vídeo profissional Tiver uma equipe te filmando Você não vai ficar se vendo Enquanto fala Você vai ver nada Então você precisa imaginar Quem tá lá do outro lado Imaginar que você tá falando com alguém Mas não é imaginar Você não tá falando com ninguém É um pedaço de plástico A câmera é ferro, metal, plástico Então se você conseguir falar Com ferro, metal, plástico Como se estivesse alguém ali Você vai conseguir Melhorar isso Ai, eu tenho duas coisas A pessoa vai fazer um treinamento com você Vamos fazer Tem vários Foi tudo cancelado agora, né, gente Ai, eu tô atendendo clientes online Mas agora todos os cursos presenciais Foram cancelados Mas teremos vários cursos Vários cursos presenciais Grupos Também tem no particular Mas vai ter muito curso presencial Eu levo esses treinamentos pra outra cidade Eu vou ver se eu faço uma turnê No ano que vem Acho que 2020 vai ser difícil Mas mais pro final do ano Talvez Talvez eu consiga passear Eu já trabalhei Eu levei um treinamento meu Que chamava-se Como sua comunicação afeta sua conta bancária Eu levei ele pro Brasil inteiro Que é essa comunicação pessoal Que cria oportunidades Ou não pra gente As pessoas têm muita dificuldade De falar o que elas fazem Especialmente falar de um jeito Que os outros vejam valor monetário nisso Se você não consegue explicar o que você faz Você fala assim Ai, minha mãe não sabe o que eu faço Minha avó não sabe o que eu faço Minha tia não sabe o que eu faço Você tem um problema de explicar Então isso é um assunto que eu posso trazer pra cá Também nas nossas lives Ansiedade atrapalha A gente acaba travando Gente, tem muita coisa Eu preciso encerrar hoje Eu tinha pedido Só pra não ficar Ontem eu pedi Que vocês Uma arte Alguém trouxe? Alguém tá aí com alguma coisa? Porque ontem na nossa live Uma pessoa maravilhosa Tocou flauta Entrou ao vivo comigo E tocou flauta pra gente Ela estava na Bahia Agora eu quero saber E aí eu combinei Eu falei Gente, traga uma coisa Se você desenha Se você sabe montar um look Se você faz música Pra gente apresentar aqui pra todo mundo Alguém trouxe? Tô aguardando alguém dizer que trouxe Tô aguardando aqui alguém dizer que trouxe E caso você tenha Traz amanhã Eu quero pegar os 5, 10 minutos finais Da nossa live Pra conversar com alguém Porque eu adoro bater papo Vocês sabem Mas eu gostaria muito de ver Alguma coisa Olha! A Travest Shoya Travest Yoga A Travest Yoga Pode declamar um texto Então vamos chamar você Aqui Vou te deixar Eu vou te chamar Tá com o texto na mão? Tô te chamando Estou chamando ela no Instagram Quem tá no Face As pessoas pra trabalhar comigo Então eu vou chamar sempre no final Porque aqui no Face eu não consigo, né gente? Mas aqui no Insta eu consigo Aqui tá o Face, aqui tá o Insta Aqui tá o Insta Aqui tá o Face, aqui tá o Insta Mas uma louca, né? Tô te chamando Você não respondeu, gente Não rolou, né? Ah, tudo bem Prepare-se pra amanhã Por favor! Prepare-se pra amanhã Traz o texto amanhã Se você puder Quem tiver aqui amanhã Sete horas Nesse mesmo bate canal A gente continua esse papo Responde as perguntas sobre Falar em público E no final Alguém entra pra mostrar sua arte Pra todo mundo Tá bom? Boa noite Se você está de quarentena Lembre de mexer o corpinho Eu estou fazendo as aulas gratuitas Do espaço Spanda Yoga Que são muito legais Muito boas mesmo E também estou fazendo uma aula Todo dia Que eles fazem Então tem as aulas gratuitas Que são três vezes por semana E tem uma aula diária Que é um valor super baixinho Pra gente fazer E eu participo dessas aulas Então eu recomendo E eu também não sei hoje, né? Vocês viram que eu postei um vídeo Dançando horror É botar uma música E fica louca, gente Bota uma música E pula Porque dá certo Não tem desculpa Pra ficar parado E pra ficar parada Tem que se mexer Tem que se mexer Gente, vou ganhar um livro A Maria da Conceição Vai me mandar o livro dela Te mando Por mensagem O meu endereço Maria da Conceição Eu quero esse livro, hein? Não sei como é que vai estar os correios Mas manda pra mim Peixos O nome do espaço Qual é o espaço Gladys? Da Yoga Eu vou Eu já compartilhei hoje Nos meus stories Olha lá nos meus stories Expanda Yoga Sem E Expanda Tipo expanda Mas sem o E Expanda Arroba Expanda Yoga Beijo, gente Amo vocês Até